As bicicletas e trotinetes são cada vez mais procuradas com uma alternativa aos transportes convencionais. Questões ambientais e económicas são as principais motivações. A busca por meios de transporte alternativos está ligada a vários fatores. A oscilação no preço dos combustíveis e a sustentabilidade, por exemplo, tem levado a alternativas mais económicas. Quer a trotinete, quer a bicicleta, é uma alternativa, primeiro, muito sustentável, segundo, é barato, tendo em conta também neste momento os transportes públicos ou mesmo o próprio automóvel. No entanto, há a necessidade que as grandes cidades acompanhem esse crescimento por meio de ciclovias. Precisa de um aumento de ciclovias para poder assim dar o impacto na diminuição do tráfico. Se verificarmos o trânsito de Lisboa, o trânsito do Porto, de Braga, de Vila Nova de Gaia, é caótico e é quase obrigatório nós criarmos estas infraestruturas para que seja seguro andar nestes novos meios de transporte. Desde a pandemia, a procura por meios não convencionais tem aumentado. Para muitos, estar ao ar livre tornou-se essencial. Eu creio que o Covid foi um meio para chegarmos neste momento onde nós estamos. Este crescente de procura por estes meios alternativos não só, mas ajudou. É uma mais-valia estar a circular de trotinetes e bicicletas, ter um veículo próprio do que estar a circular nos transportes públicos. É evidente que há uma consciencialização não só em termos económicos e ambientais, mas também pensando na saúde, praticidade e num novo estilo de vida que faz com que esta tendência tenha vindo para ficar.